Música Fala ai galera, beleza? Aqui quem fala é o Marcelo, bom galera Hoje vou trazer mais um vídeo pra vocês de Titanfall Um multiplayer aqui, certo? Já coloquei ai, deixa eu já escolher minha arma, meu titan E vou começar ai Lembrando galera, que esse jogo aqui, tá muito legal Pra quem tem Xbox One, eu recomendo, tá? O multiplayer dele tá muito legal Tá? Muito bom mesmo Lá, deixa eu já correr pra uma bandeira aqui, que esse aqui é tipo o Domination, tá? Vou apertar essa A aqui, deixa eu pegar logo essa A aqui, rapidinho Bom trabalho, o Hardpoint Alpha é seguro, mas ainda precisamos o Bravo e o Charlie Deixa eu já hacker essa A aqui, essa arma aqui Nossa, já tem um cara de Titan ali, meu, como assim? Acabou de começar o jogo Olha essa bandeira aqui, tá aqui em cima aqui, vira e mexe os caras, fica aqui em cima campeirando Opa Bica neles Olha o cara ali Ficou sozinho, otário Mas sim Ah não, mano Já comecei me fudendo Deixa eu selecionar uma carta aqui Deixa eu selecionar uma carta aqui Valeu aqui? Ah, é você? Tem alguém aqui? Deixa eu matar a carta Morre O mapa aqui é muito, muito estranho Olha onde tem um cara lá em cima pulando Tem uma perereca Essa arma é ruim de longe Vamos continuar Vamos continuar Sobe aí Sobe aí Sobe Pica Bravo está sob ataca Granadinha Mateu um monte Só um soldado Não tinha nem um piloto Vamos tomar meu titão Ah, já sei que ele está caindo Nossa Passei lotado Pessoa Já entrou Nossa, não morre não Morre Filo da puta Nossa, peguei o cara de lá de dentro Baleia Se fudeu Tem dois aqui atrás Um aqui nessa bandeira feita Tem dois aqui atrás Vou aqui nessa bandeira feita Olha os caras Olha dentro Nossa, o cara não morreu Vou entrar lá dentro E aí Ele está pegando pelas costas Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Também que nós estamos ganhando Pelo menos Pegar o bandeirinho Ó, amiguinho Amiguinho Beleza Beleza Por que o meu titano está me seguindo? Ai não tem um titano Nossa, tem dois mano Ai meu Deus do céu Quero subir nas costas deles para vocês Ai morri A noite tinha um camper meu Olha isso Filo da puta Eu vi uns caras ali Veio eu ir matar os caras Eu quero subir em cima do titã mano Para vocês verem Ai que pisado Que boa foi isso Nossa que mentira Olha só o titã aqui mané Ai ai amigo Caralhinha nos pelas sacas Cala a boca cara Olha eu iria subir em cima do meu amigo Sem querer Vamos ajudar ele então Bala nos titãs Ae garoto Vamo lá Vamo lá Ixi Maria Tem mais ai Vai pra trás maluco Não vai morrer Eita porra Tem dois Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Ei, você está aproximando o Charlie Veja o meu hotmail Apeca Opa tem alguém ali Vi alguém ali Vi alguém ali Cadê você? Ali vou pulando ali Tem dois Vou pegar esse aqui Que isso cara Ah, quem me matou o que tava nas costas Titã aqui Cara, eu só tenho um esqueleto de titã nessa porra aqui Eu não joguei ainda a campanha, que esse cara fala que é campanha, né? Não é nem campanha aquela porra lá, é um bagulho cooperativo Ah, meu, você vende esse escudo aí, toma um muco Vai pra trás, fica perto de mim não, deixa eu usar tudo Míssele nele, ah, o cara parou meus míssele Opa, passei lotado com o soco Vai atirar na cabecinha dele ali, ó Sai de perto de mim, maluco Ah, ó Ah, o cara arrancou o braço com o meu de canha Como assim? Caralho, mané, que mentira aí Vai morrer, filho da puta Seu merda Vão morrer Que isso, cara? Ah Nossa Vão morrer 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 Tá chegando, 10 segundos. Olha ela ali, ó. Ai. Ai, vai acabar morrendo. Nossa, pensei que eu ia cair fora danado. Vamos fugir. Tira, tira. Vai destruir não, seus otários. Se fudeu aí, consegui fugir. Beleza, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo aí. Até a próxima aí. Valeu. E falou. Até que eu não fui tão mal. Beleza, falou, galera. Até mais.